E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eder e hoje a gente vai iniciar a nossa apostila 2, certo, sexto ano? Então, na apostila 1, a gente terminou lá com a última aula sobre território, capítulo 4, e agora na apostila 2, ela também, da mesma forma que a 1, ela é dividida em 4 capítulos. Capítulo 5, que é o que a gente vai falar hoje, capítulo 6, 7 e 8. Ok? Então, essa vai ser a apostila que nós vamos trabalhar durante esse mês aí. Então, vamos iniciar agora o capítulo 5, certo? Capítulo 5, ele vai tratar sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais, são os conhecimentos básicos de orientação, como nós nos orientamos no espaço. Hoje, a gente vive numa sociedade moderna, tecnológica, onde existem várias formas de se orientar, existe o GPS nos carros, existem ferramentas como o Google Maps, Google Street View, que muitos de vocês já devem ter visto, né? A localização da casa de vocês via satélite, do bairro, da cidade. Então, hoje, na era tecnológica, via internet, a gente consegue se orientar no espaço e consegue conhecer os lugares de uma forma muito mais dinâmica. Mas, se a gente pensar lá nos povos antigos, é onde não existia essa tecnologia, onde não existia sequer meios de transporte, como as pessoas se orientavam no espaço, como elas sabiam a direção norte, a direção sul, a direção leste, a direção oeste, né? Então, uma das formas mais importantes para aqueles povos antigos se orientar era justamente a orientação pelo Sol. O Sol, ele norteava as pessoas de acordo com o seu movimento aparente. Por que movimento aparente? Porque quem está se movendo em torno do Sol é a Terra. Mas dá a impressão para nós que estamos aqui no planeta Terra que o Sol está se movendo, mas, na verdade, quem se move é o planeta, né? O Sol é o planeta que vai fazendo o movimento de rotação, né? O dia e a noite, que duram as 24 horas, é que está se movendo em torno do Sol. Mas, vamos chamar, então, de movimento aparente do Sol, certo? Então, o capítulo 5, assim como todos os capítulos, eles começam com o aquecendo aí, né? Então, vamos lá. Você sabe em que direção é o norte? E o sul? Para chegar a algum lugar você utiliza referências, uma rua, uma moradia, vira direita, esquerda. Quando alguém resolve viajar e diz para você Vou lá em cima para o Recife, capital de Pernambuco. Está certo falar assim ou está errado? Então, no primeiro momento, sexto ano, o livro vai trazendo para vocês alguns questionamentos aí que vão ser respondidos no decorrer do capítulo 5. Então, aqui tem uma imagem da orientação pelo Sol. Aqui, uma imagem aqui de uma pessoa se orientando pelo Sol. O Sol, no seu nascimento, ele está na direção leste. E quando ele se põe, ele se põe na direção oeste. As outras direções aqui, tomando como referência o Sol, é ao norte e ao sul. Essas referências, de acordo com o Sol, são chamadas pontos cardeais que a gente já conhece. Pela rosa dos ventos. Então, aqui do lado, tem uma rosa dos ventos com os quatro pontos cardeais. Norte, oeste, leste e sul. E os quatro pontos colaterais, que são os pontos entre os cardeais. Então, entre o norte e o leste, tem o nordeste. Entre o leste e o sul, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E entre o oeste e o norte, o noroeste. Esses são os pontos cardeais e colaterais. Que estão presentes na rosa dos ventos. E vão ser de fundamental importância para qualquer pessoa se orientar no espaço. Mesmo hoje em dia, que a gente está passando por uma era extremamente tecnológica. Os pontos, eles continuam lá da mesma forma. É sempre na direção deles que as pessoas, para se localizar, se encontram. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica da rosa dos ventos. E entender como que é a orientação pelo sol. Lembrando que o sol sempre vai nascer no lado leste. Ok? Então, mãos à obra. Pontos cardeais e pontos colaterais. Aqui ele já vai falar um pouco do que eu já iniciei aqui. Sobre os pontos cardeais e colaterais. Então, os pontos cardeais quais são? Norte. Norte, que é em direção ao polo norte geográfico da Terra. Sinônimo, cententrional ou boreal. Então, sempre quando a gente falar de cententrional ou boreal, a gente está falando do norte. Então, aquele aurora boreal. É aquele fenômeno de luzes que acontece lá no polo norte. Ok? Então, referência ao astronômico mais importante é a estrela polar. Sul. Em direção ao polo sul geográfico da Terra. Então, sempre quando eu falo norte e sul, eu estou falando em relação aos polos geográficos. Polo norte, lá no Ártico. E polo sul, lá na Antártida. Sinônimos de sul, meridional e austral. Então, sempre quando eu ouvi esses termos meridional e austral, ele está falando em relação ao sul. E o referencial astronômico mais conhecido é justamente o Cruzeiro do Sul. São aquelas estrelas que estão presentes no céu. Ok? Leste. O referencial astronômico aproximado é o nascer do Sol. Então, o Sol sempre nasce a leste. Como a Terra gira de oeste para leste, visualiza-se a nascente a leste. No decorrer do dia, tem a impressão que o Sol cruza o céu de leste, onde nasce, para o oeste, onde se põe. Pois trata-se de movimento aparente do Sol. Por isso que eu falei, pessoal, quem está se movimentando é a Terra. Por isso que esse movimento que o Sol faz, que a gente acha, ah, o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Na verdade, é a Terra que está girando no movimento de rotação. Ok? Então, sempre quando a gente fala em movimento do Sol, é movimento aparente. Oeste é o referencial astronômico aproximado ao pôr do Sol. Então, o leste é o nascer do Sol e o oeste é o pôr do Sol. O norte é o polo norte e o sul é o polo sul. E o sinônimo de oeste é ocidente e de leste é oriente. Então, quando a gente ouvir falar esses termos também, oriente, ocidente, é importante para a gente saber qual é a direção, se é leste ou oeste. Ok? E entre os pontos cardeais, vão ter os pontos colaterais. Então, entre o oeste e o norte, a gente vai encontrar o ponto colateral noroeste. Entre o oeste e o sul, encontramos o ponto colateral sudoeste. Entre o leste e o sul, encontramos o ponto colateral sudeste. E entre o leste e norte, encontramos o ponto cardeal nordeste. Ainda podemos nos orientar com maior precisão, encontrando os pontos subcolaterais. Então, além dos pontos cardeais, vão ter os pontos subcolaterais, vão ter os pontos subcolaterais. Esses a gente acaba não usando tanto, mas para critérios de informação estão expostos aqui, que são o leste nordeste, o sudeste SSE, que é o sul, sudeste, entre o sul e sudeste, e por aí vai. Eles têm os nomes mais diferentes, porque são os pontos entre os colaterais e os cardeais. Então, vão ser chamados de pontos subcolaterais. Mas esses a gente acaba não utilizando tanto. O que a gente vai utilizar mais é justamente esses pontos aqui da Rosa dos Ventos, que são os cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, os sinônimos aqui, de norte, setentrional, boreal, sul, meridional, austral, leste, oriente e oeste, ocidente. Então, a gente vai ouvir falar bastante desses outros termos também. Então, é mais para vocês não se confundirem, porque eles são sinônimos. Certo, sexto ano? Então, essa foi uma aula mais básica de orientação. Provavelmente, vocês já devem ter visto isso aí no Fundamental 1 em algum momento. Então, agora no sexto ano, é uma forma da gente rever esses temas e prosseguir lá na frente, e aprofundar mais ainda com relação à orientação no espaço. Hoje, eu vou deixar para vocês dois exercícios só, o 1 e o 2 da página 4, para vocês responderem. E daí, na próxima aula, a gente vai aprofundando mais sobre o tema. Certo? Então, respondam a questão 1. Qual ponto colateral está situado entre sul e oeste? É só olhar lá na Rosa 200 que vocês conseguem responder tranquilamente. E 2. Sit, respectivamente, os sinônimos de norte, sul, leste e oeste. Tranquilo também. Nesse quadro aqui, vocês vão encontrar os sinônimos dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Certo, sexto ano? A gente fica por aqui, certo? E na próxima, a gente continua a apostila. Ok? Falou e até mais!